Eu não sei se vai conseguir, é o Coelho, porque o Coelho tá demitido, tá judicializado. Eu não vou falar mais com relação a isso, porque eu não tenho conhecimento de fundo do que aconteceu ali. Agora, caso de Vicente, eu tô dizendo, porque foi ele mesmo que disse, que Vicente pediu a cabeça dele. Agora eu vou dizer, viu, cabeção. Você não tem credibilidade pra falar as coisas que você tá falando, não. Porque você é aliciador de adolescente. Morador da Aitinga, viu? Mora no Parque São Paulo. Você quando rodava no Alto do Coqueirinho, você aliciava menino de 12, 13, 14 anos. O que eu tô falando eu provo, viu? Porque eu tenho nomes. Ele era extinta Rio Vermelho, né, Catarina? Extinta Rio Vermelho. E eu não entendi como foi que ele tentou pegar o filho de um rodoviário dentro do banheiro, do sindicato, dos trabalhadores de Salvador e não aconteceu nada com ele. Você é um cara ralé, bordoso, sujo, ignorante e mal educado. Quem tá falando é Catarino Fernandes, que já foi o motorista que trabalhou com você. E trabalhei muito pouco porque é muito ruim você trabalhar com gente da sua laia. Não é nem tipo. É laia, você é baixo. Catarino, Catarino. Não tenho nada contra a pessoa do coelho. Admiro a força e a coragem e a determinação dele. Agora, infelizmente, nós temos uns trabalhadores que ainda não entenderam como é que funcionam as coisas. É exército de um homem só. E o sumiço das pessoas que estavam lá, dizem aí, eu não sei se é verdade, que pagaram a indenização da galera.